G.M.O.L.E.R.A. Run, run, Odila Zambi Voa de lacoste, polo branca, jacaré da França Bico fica louco, nós seguimos mexendo a pança Nós só lança tendência, o que nós vai virar moda Na mente das pátis, quem ia ficar mais foda Mas eu sei, man, que o que o Zé Povim desejou pra mim Era bem diferente disso aqui E eu sei, man, é por isso que eu vou Lenda tipo nova, Djokovic, Lacoste, Bolão Precisionista, bate na sessão Falsos ao meu lado cairão, nego meu legado não Essa é pra quem tá de coração No corre sem revólver, pé no chão Hoje rende, mas a bicha disse não Vergonha na cara ela não tem, mas senta bem e adora um tapão Ao quarteirão fazendo fila Me etiqueta na festa do Dila Pros playbacusão, nós é um tormento Drag, voo de dub, escapamento Vulto e vento, bico, fica tranquila Raca na plant de vanilha Mesa parte, não deixe faltar Amém Quantos se foi, quantos vem GM já sabe desses bico quem é que é Tuto caminha, lady beat, dentro da suíte Cês queria que eu não te veja chegando aqui Vou te no GM, no beat, só me dá xilique A bebê vai pular na bala, quer se divertir Vários desacreditam da caminhada, vários deu risada de nós Nem sabe como agir quando escuta minha voz Tudo é parada, jogando na cara, falando que um tapinha não dói Minha feira E eu vou, que vou cortar no vento E eu vou, curtindo meu momento Ela rebolar é o talento De lacoste pra cá o tormento De roupa e os kit lançamento Vou te abraçar, sem beijas eu lamento Quer saber se dinheiro tá terno Quer fumar, vende do veneno Eu tô de mil e trezentas bec Eu valei a boca dos loque Eu chava e o de julieta Eu só é tudo o que cê queria ser Eu tô de mil e trezentas bec Eu valei a boca dos loque Eu chava e o de julieta Eu só é tudo o que cê queria ser Hoje na voz, polo pra cá, jacaré da França Vem com ficar louco, não sei que mexer na poça Eu só lanço até 10, subindo aí vai virar moda Na mente das partes que a guerra fica mais foda Mas eu sei bem Que o que o Zé Poubi desejou pra mim Era bem diferente de isso aqui Eu sei bem Eu sei bem Um forte abraço pra todos que desacreditou Quer jogar até a mandinga Quando ver nada a vida amança Viu a vitória, não corre nem o choro E as noites vem clara De lacoche na costura, esporte americano Xabaia, não lancei no corte americano Do olho azul Batizando em comum É que tem Quer sentar pra poder comentar com as amigas Que já gozou na pica de artista Basta no subida leste Não debochados Que o pirata se fala, muda a sua vida Eu sei que elas quer vitória Se credível e a vida no limite Quer morar na minha suíte Só tá esperando o convite Só tá no coro do Cibiqui Ganha Lala e Louisville Continua a sentar, tem que aprender a dividir Sei bem, mano, os que tava lá Rotei, mano, poucos tava lá Gastei umas milhas no MH Sonhei, não deixei de acreditar Sei bem, mano, os que tava lá Rotei, mano, poucos tava lá Gastei umas milhas no MH Bora, entra o GM GM ou de lá e tinha uma batida Vou te dar um gato pra cuidar da vida Já foi aquele negue pobrezinho Que buscou saída Com inteligência e frequente Senta na boca sem trocar os pente Atravo na lacote, sou o melhor cliente Comprou tudo e deixo um brinde pra gerente Que menino é de noite e guardo da carente Vou mostrar pra ela que o da que xé puxo chegou diferente Casinho da Favrante Pilha no cofre as notas de sangue Chama aspirar e abre um ar Viver em terça, mete a tropa do manté A meca cortando o asfalto O jato voa pelos autos Comprando franquia fora dos estados O homem é chato, é enjoado A fragrância exala com creme importado Menos com menos é mais, mais Ande com poucos porque nem todos são leais Os olhos de Deus somos todos iguais Muitos fazem filhos, mas poucos não pagam Carrego no peito histórias reais De quem já sofreu, mas não sofre mais Olha, multou a bicatina Só valer 43 milha Sonho de consumo da sua filha Olha, multou a bicatina Só valer 43 milha Sonho de consumo da sua filha Mais ae, sou mais eu, jacaré é o bicho Nós vai com ouro no pescoço Se nem é pra mostrar quem manda Vesta é você, se apega nisso Você tem dinheiro pra comprar, mas com mais você não anda Hoje lá deu papo, vem com as detrás diferentes Maloca original, passeados conscientes Nós buscamos um cenário que a mente não imaginava E pro terror dos inimigos, a preta grande vai na frente Joelho no chão, aqui é o que for proteção Ferro vai no pote, mas é só de segurança Pedigree de raça, rende pros pitibuzão Bagunça a mente dela, tira doce de criança E toda dificuldade que eu derrubei nessa vida Serviu de aprendizado pra dar mais valor Como diz o velho ditado, melhor pingar que cê cai Onde tinha goteira, a fonte transbordou Mas eu sei bem Que o que Zé Paulinho desejou pra mim Era bem diferente disso aqui Eu sei bem Lay back your pretty little head 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 Lay back your face, lay back your face